Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Arranha-se o pé, já choco bem, creio em você, bate toda a lei, Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.